Fala galerinha que curte o nosso canal, tamo de volta aí ó, vou trazer esse desenho aí pra vocês ó, é o memes aí do Yao Ming né, vamos lá, mostrar aí pra vocês rapidinho o material que eu vou usar, é um lápis comum ó, um lápis HB, uma borracha, uma canetinha, uma caneta, canetinha preta aí, de ponta grossa, canetinha permanente que fala né, e um apontador, uma borracha ali ó, é isso aí, papel mapato como eu falei, vamos lá, vamos começar o desenho aqui. Esse memes aí é um dos memes mais conhecidos aí que rola aí nas redes sociais aí, todo mundo vai conhecer, então hoje eu vou fazer um speed, eu tô com pouco tempo aqui, vou mandar salve aí pra galera toda, aí amanhã eu vou fazer um outro vídeo, vou fazer aquele troll, vou fazer o memes também, o troll né, e vou fazer aquele roll também, aí vou ensinar o passo a passo, é um vídeo mais tranquilo, é um desenho mais fácil, aí eu vou passar esse desenho pra vocês amanhã, a partir de amanhã, amanhã, essa semana mesmo eu vou fazer esse vídeo, é isso aí, aí aqui eu tô fazendo um speed ó, fazendo com o lápis aqui, fazendo o desenho dele, depois eu vou contornar todinho, e vocês vão ver aí no final aí como vai ficar legal, aí vamos aproveitar e mandar um salve aí pra galera que fica esperando, que comentaram, que pediram lá na nossa página no Facebook, nos comentários no vídeo, você que quer ganhar o seu salve, deixa aí nesse vídeo aí ó, quero ganhar um salve, só colocar um comentário aí, e de repente também o desenho que você tá querendo que eu faça aí, que eu desenhe, ou tá querendo aprender, deixa aí também no comentário aí, que eu vou tentar, assim que der, tiver um tempinho aqui, eu vou passar pra vocês, mas vamos lá com o salve aí ó, o César Mazeu, pra Aline, pro Creper Play, pro Iago Perrita, que tá sempre acompanhando, The Wolf Game também, Ader Bala, pro Renato, pra Giovanna Bacelar, pro Breno Barbosa, pro Tasso Soares, pra Vitória e Lara, pra Sofia, pro Tielo, pro Lucas, pro Miguel, pro Miguel, pro João Guilherme, aqui ó, né, Lucas pro Miguel, não é, pro Lucas Miguel, pro Gabriel Henrique, pro Caetano Correia, pro Igor Mendes, pro Naruto Usamaki, pro João Gabriel, valeu, depois eu vou mandar mais salve aí pra galera, vou mandar aí, tem mais um salve aqui que a galera pediu, mas vamos lá no vídeo, aqui ó, fazendo um risquinho ali, esse, eu tô aqui ó, eu achei essa imagem aqui no computador, coloquei aqui na frente da minha tela aqui, tô fazendo ó, só que aí eu dei uma acelerada no vídeo, pra não ficar um vídeo enjoativo pra vocês, então tô fazendo a medida mais ou menos ali, não deu muito trabalho não, até que esse vídeo aqui foi mais fácil, eu pensei que ia ser mais difícil, por isso que eu fiz ali um speed, porque eu achei que alguém, algumas pessoas iam ter dificuldade de desenhar, aí eu resolvi fazer só o speed, mas aí vou procurar um desenho mais fácil aqui, pra todo mundo, pessoal que acompanha, tá sempre acompanhando aí, poder fazer legal, e não deixa lá de passar lá na nossa página lá no Facebook, curtir lá a nossa página, você que tá mandando os desenhos aí ó, pode esperar que nesse mês mesmo, mês agora de março, eu vou fazer, nós vamos fazer um vídeo mostrando o desenho de todos os inscritos lá, tá legal, tem bastante desenho maneiro, o pessoal tá mandando muito desenho legal lá, o pessoal tá conseguindo acompanhar, tá maior barato, é isso aí galera, aqui ó, contornando aqui com a, com essa caneta, com a canetinha que eu falei, essa canetinha permanente né, pode ser essa reta ou projetor, se vocês tiverem também esse estojo de canetinha, de colégio, dá pra contornar também, essa aí como é uma, você pode pedir aquela pilote, na papelaria tem né, aquela pilote boa também, preta, já é, já é mais, ela é mais grossa, não é ponta fina, eu quando eu vou fazer com desenho, contornar desenho ponta fina, geralmente eu uso a caneta nanquim, mas vamos lá, aqui ó, tô fazendo o contorno, vamos mandar mais salve aí pra galera? pra Ana Flávia, pra Karine Antunes, pro Gabriel Chaves, pra Elisa Lima, pro Luiz Binatti, pra Camila Bertoncelli, pro Guilherme Daniel, pro Gabriel Cabriotti, pro Vitor Gabriel, pro Arthur Madureira, pro canal Dalé, pro The Fox Gamer, pro Panda Game, pro Menezes TS, que tá sempre acompanhando, pro Wesley Paula, pro canal Brilho de Estrela, Francisco Alcântara, João Gamer, Jean Silva, Margarida Arquite e Camila Freitas, é isso aí galera, o desenho tá terminando aqui, galera aí que pediu salve aí nos vídeos anteriores, já mandei salve aí pra todo mundo, e é isso aí galera, o desenho tá ficando assim, ó, vou assinar aqui agora, ó, meu nome é Pado Abasto, pra quem não me conhece, ó, estou aí no Instagram também, quem quiser conhecer meu outro trabalho aí no Instagram, é só digitar aí Pado Abasto, é o underline oficial, é isso aí galera, espero que gostem, dê aquela moral aí, dê um joinha, continue compartilhando, você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, e é isso aí galera, grande abraço e até o próximo vídeo.